E aí o mal já tomou conta, não há como parar e todos terminam em morte. A pessoa que mata a muitos, ele também se mata. E depois fica a cidade inteira, o país inteiro chorando por uma coisa que poderia ter sido evitada. Agora, vocês não me digam que vocês lêem livros aos milhares, que nós temos psicólogos que estudam o comportamento humano, a mente humana. Que nós não sabemos que isso é uma coisa produzida na escola e também na nossa família, dentro da nossa casa. Quando eu voltava para casa, deprimido, me sentindo miserável. Quantos anos eu tinha? Sete, oito anos, nove anos. Quando eu chegava em casa, você pensa que eu tinha uma palavra de conforto, uma palavra de carinho? Era pum, novamente. Não se conhecia a palavra amor, não. Então, assim se formam os assassinos, os homens maus deste mundo, eles se formam dentro de casa. E dentro da escola. Então, meus amigos, para uma situação mudar, leva de dez a doze anos, ninguém pense que se nós começarmos hoje no Brasil, a mudar esta situação de ensino, de comportamento, que isso logo, que não vai mais ter, não. Nós corremos um risco muito sério de termos repetidas vezes este mal, que já está semeado. Eu estudei numa escola em São Paulo, que tinha um diretor, um homem muito inteligente. tinha dias que ele tinha um pensamento que não devia ter aula. Então, ele falava o tempo todo, aconselhava, ajudava os alunos. E a gente ficava ouvindo. Pensava, não tem aula. Porque ele estava falando. O professor, o diretor, estava falando. Mas hoje, ninguém quer dar atenção a ninguém. Eu tive uma diretora que olhava para mim, parecia que iria me engolir. Eu tinha talvez oito anos de idade. Me olhava com um olhar ameaçador de ódio. E, como já falei antes, tinha professor que batia no meu rosto, batia na minha cabeça. Agora, aí você me pergunta, mas por que você agora, com 63 anos, fala isso? Que vai chegando um ponto na mente da gente que a gente não quer que os nossos netos passem por isso. O meu neto estuda em casa aqui na América. Ele não estuda na escola por quê? Bullying. Confusão nas escolas. Perseguição. Então, custa caríssimo. Mas ele estuda dentro de casa. Não vê outros meninos, outras meninas. Por causa desse tipo de coisa. Porque a direção da escola não tem capacidade para isso. Não admira que muitos diretores são colocados lá para o política. Não porque têm conhecimento. Eles não sabem nada de nada. E pouco também se importam. Estão preocupados com a carreira somente. Quanto a mim, eu vou lhes dizer, eu sofri com isso. Eu chorei amargamente não sei quantas vezes na minha vida. E sabe o que eu penso fazer com essa professora? que me batia no rosto. Eu estou procurando ela há muitos anos. Ela está viva. Eu estou procurando ela. E o dia que eu a encontrar, eu vou levar um presente para ela e quero dizer, olha, nós temos que acertar um problema. Há mais de 50 anos atrás, você me bateu no rosto e ainda está me doendo. Nós temos que acertar esse detalhe. Nós não podemos morrer com isso. E eu tenho certeza que ela, sendo uma mulher inteligente, ela vai se desculpar. Porque se eu estivesse fazendo alguma travessura, eu não me importaria. Mas porque eu não conseguia entender, não conseguia aprender, bater no meu rosto, bater na minha cabeça, isso é muito ruim. E não é bater assim, devagarzinho, não era para valer mesmo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma professora de primário, que ela depois foi evoluindo, chegou à diretora, mas era uma mulher muito esforçada. Ela ia visitar os alunos doentes, ia dar remédio para eles, ia ver se tudo estava bem, visitava os alunos. E hoje os alunos, onde a encontram, ou abraçam. E é um carinho extraordinário que ela recebe dos alunos. De minha pessoa, eu converso com ela pelo menos três ou quatro vezes, toda semana, por telefone, daqui para o Brasil. E tenho muito prazer em conversar com ela. E quando estava conversando sobre esse assunto, sobre essa violência, essa covardia nas escolas, ela me deu muitos conselhos, me trouxe muitas ideias, e não quis que eu a identificasse pelo nome. Porém, disse que gostaria de expressar a sua ideia. E qual é a ideia dela? É que o professor deve se esforçar o máximo possível para evitar essa desgraça que ele pode evitar. E sabe o que acontece? Pela vida fora, isso continua. A pessoa sai da escola, vai para o primeiro trabalho, eles fazem a mesma coisa. A pessoa, às vezes, viaja em uma excursão, eles fazem a mesma coisa. A pessoa vai jogar futebol, eles fazem a mesma coisa. Até que um dia a pessoa se aborrece e faz uma desgraça. Então, se você tem essa mania covarde, diabólica, de atormentar os outros, tome cuidado, porque você está criando um assassino. Você está criando uma cobra para te picar. Ou outra pessoa. Quem avisa, amigo é. Agora eu quero ler alguma coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Que isso não é desculpa. As desculpas que as pessoas dão são as seguintes. Que isso sempre houve. Sempre houve e nunca prestou. Nem para quem abusa os outros e nem para quem é abusado. Porque o que abusa os outros, mais de menos dele, encontra o troco dele. Claro. Claro que encontra. Depois, são coisas de meninos. Nós encontramos na Bíblia gente fazendo isso. Reis fazendo isso. É. Você lembra de Herodes? Herodes mandou matar os meninos. Os meninos. Porque os meninos não podiam se defender. Você entende? Onde está Herodes hoje? Não sei. Mas ele não está em boas condições. Pode ter certeza. Eles também dizem que o agressor não mede as consequências. Ele é um menino. Se ele não mede, está na hora de você começar a ensinar ele a medir as consequências. Antes que seja tarde demais. Porque quando a pessoa começa a atirar, ele não para. Vocês já viram? Esse último disse que ele disparou mais de 60 vezes. Ele estava preparado para fazer aquilo. Então, é bom você parar e ensinar o seu filho, o seu neto a não fazer isto. E não é tão mal assim. É muito mal. Se você pensa que não é tão mal assim, ouça de mim. Eu fui espancado na escola a socos e pontapés. E depois eu comecei a dar o troco. Levou anos para eu perder esse hábito de dar o troco. É, levou anos. Isso é coisa muito ruim. E todos nós passamos por isso. Também não é verdade. Quem tem um uniforme bem limpo, bonito, e o pessoal percebe pela cor da pele que ele tem dinheiro, ele tem um tratamento diferenciado. Vocês entendem? Vocês entendem?